Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Noturno e no vídeo de hoje voltamos aqui com o Spore. Vamos aqui continuar com a nossa espécie Noturnos, vamos caçar mais partes aí, ver se fazemos mais amizades ou matamos outras espécies aí, extinguimos outras espécies, vamos em busca aí de mais partes. Aqui eu estou passando por cima de uma caveirinha ali, porque é uma espécie que eu matei, né, que eu extingui, opa, achei mais uma peça aqui, mais uma parte, muito bom. Vamos caçar mais partes possíveis aí, já que podemos voar, vamos tentar aí achar, né? Oi? Será que não vai ser conseguindo fazer amizade? Postura social. Vamos ver se ele canta ou dança. Ih, ele dança e eu não danço. Não vai dar certo. Ah, deixa eu ver aqui, se eu... deixa eu voar aqui por... pelas redondezas. Ah, Noturno! Voa, voa, pega, pega o voo aí. E esses aqui? Será que tem mais partes aqui? Oi! Vamos tentar fazer amizade com isso. Tomar aquele cante. O que é que é aquilo lá, passando, né? Será que vai dar certo? Vai, Noturno! Canta, eu canto e ele dança. Vai dar certo, vai! Não, por pouco. Parece que ali são os mundos que estão passando, os planetas. Será que é? Vamos ver aqui. Ai! Cadê? Aqui mais uma parte aqui, muito bom. Tem muitas partes aqui. Pega, Noturno! Quanto mais parte, melhor. Olhos... Ah, olhos vazios. Mais aqui, ó. Ixi, eles estão nervosos comigo. Ai, vai! Vamos matar ele? Não, eu quero matar. Vai! Vai, Noturno! Vai! 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 Não, mas dois contra um! Não! Vai, Noturno! Voa! Voa! Não! O cliente é voado antes! Maldito! Ah, vou me vingar. Vou vingar. Ah, eu ia cortar. Corta isso. Corta isso. Zá! Vamos... Porque eu queria saber como que eu faço para arrumar mais pessoas para o meu bando. Você quer, meu amigo? É? Não, não é não. Vamos tentar uma postura social. Vamos ver. Esse aqui é muito forte. Tomar que seja o meu amigo. Canta, canta, canta. 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 Ah, que maldito! Só sabe dançar. Eu não sei dançar ainda. Eu tenho que fazer um upgrade aí para eu poder dançar. Esse aqui é a minha casa? Ixi, esses aqui estão bravos. Vamos por aqui. Aqui mais uma parte. Muito bom. Ô, bicho feio. Esse é feio. Vamos tentar uma postura social aqui. Tomar que ele cante. Canta, canta. Canta. Pelo jeito ele não vai cantar. Vai dançar também. Quer ver? Ah, tá fazendo uma pose. Ah, que caramba, velho. E esse aqui é um macaco? Nossa, é um macaco. Será que eu consigo matar ele? Cadê ele? Ixi, outro... Não. Não, vamos andar, vamos andar, vamos andar. Andar não, voar, né? Na verdade. Achar muitas partes aí. Cadê? Será que dá para comer? Vamos ver se é como. Vai, Noutron, come. Come, come. Ai, não dá para... Não dá, ele é muito baixo. Fica quieto. Ah, não tem jeito de voar e comer ao mesmo tempo. Ah, mas tem aqui no chão, ó. Come aí. Ixi, não, não, não aumentou a fome. Ah, sou carnívoro. E esses macacos aqui? Eu quero partes. 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 Ah, e esse bicho aqui? Será que dá para fazer amizade? Quero amizade. Oi. Faz e canta. Canta. Será que vai dar? Vai, Noutron, canta. Você aqui está parecendo um cachorro. Noutron, você está muito fraco, velho. Não. Nossa fome ali está aumentando. Cadê partes? Ah, não estou conseguindo achar partes. Aqui, achei. Até que enfim. Vamos pegar muitas partes ali para nós fazer uma evolução bem, bem, é, bem, bem. Sim. Cadê? Tem mais? Cadê? Quer mais? Isso aqui é o macaco? O que é isso? Meu Deus, é briga. Olha lá, Noutron, a briga. O que é isso? Meu Deus, olha o tamanho daquele trem. Corre, Noutron. Pega aí. Vou, Noutron, vou lá. Olha o tamanho desse trem, velho. Será que nós conseguimos matar? Nossa, está exterminando tudo. Sai daí, Noutron. Ai. Matou eu. Vamos evoluir aqui, Noutron. Acasalamento. Vai, Noutron. Volui logo aí. Vai. Cadê? Não dá para acasalar, não? Ei. Vai, o que eu estou fazendo? Eu desaprendi o jeito que é acasala. Vai. Ei. Eu não estou entendendo. Ah, esse aqui eu chamei para o bando. Ah, entendi. Entendi. Mas eu quero é acasalar. Meu Deus, como que eu esqueci? Postura de, não sei o quê. Cugido furioso. Só que eu ainda não posso evoluir. Não, meu Deus. Entendi. Ah, vamos. O que é isso aqui? Vamos matar. Vamos matar, Noutron. Vai, Noutron. Vamos matar. Vamos matar tudo. Oh, matou o Nouturno. Matou o Nouturno. Não, vamos morrer. Volta para casa. Mata. Aqui, oh. Ah, eu vou ser exterminado. Não é possível. Olha só. Matou dois Nouturnos ali. Não. Eu quero evoluir. Onde é que eu vou, Lul? Muito difícil, muito difícil. Eu sou muito burro, muito burro. Vamos sentar para fazer postura com esse. Não, Nouturno. É aqui. Vai. Esse aqui vai. Vai, Nouturno. Mais um pouquinho. Vai. Mais um pouquinho. Não. Noturno. Então vamos atacar. Tudu. Tudu. Vai, Nouturno. Ah, esse aqui é aliado. Vai ser burro. Nossa. Que vergonha. Então vamos pegar um desse aqui para... 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 Para o nosso bando. Vamos pegar ele aqui e juntar com o nosso bando aqui para atacarmos ali outros. Mesmo assim não vai dar. Olha só. Que episódio feio que esse vai ser hoje, hein pessoal. Me desculpem. Estou fazendo praticamente quase nada aqui. Estou conseguindo. Queria evoluir. Vai, Nouturno. Vai, Nouturno. Vai, Nouturno. Vamos procurar mais partes, então. Ali outro. Muito bom. Duas já, ó. Vai, Nouturno. Vai. Aqui. Pega, Nouturno. Olha só que malditos. Então pega aquela ali. Morri. Ah, nossa senhora. Estou nervoso. Estou nervoso. Estou nervoso. Vamos pegar um do bando aqui. Vai. Agora vamos lá. Se eu conseguir achar onde que é... Cadê? Vamos lá. Ai, Nouturno. Vai pra lá. E esses aqui? Olha só. Temos que exterminar esses aqui, pessoal. Mas... Eles não tiram nenhum sangue deles. Por quê? Ai, ai, ai. É bebê Nouturno. Se eu ficar aqui e chamar pra casar lá. Ninguém quer casar lá? Tá chovendo, pessoal. Olha. Matou. Olha só. Conseguimos matar. Vou dar um rugido grande aqui. Mata o Nouturno. Vai, voa. Nossa. Cadê? Ali. Nossa. Vai, Nouturno. Mata. 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 Mata esse bebê aqui. Mata. Vai. Mata. Vamos, Nouturno. Vamos matar. Vamos matar. Ih, foi pra água. Olha só que maldito. Tá fugindo. Vai morrer aqui. Toma. 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 Vai morrer, bebê. Sou muito matador. Vai. Vai deixar fugir, não. Vai. O que aconteceu? Ah. Ou eu arrepiei agora? Confesso que arrepiei. Não esperava por isso. Não. Olha só. Já que eu avanço. Acumula DNA. Hum, eu tenho que... Ah, eu tenho que acumular DNA. Ah. Ah, agora eu entendi. Você que é parceiro, né? Agora eu entendi. Hum, você é noob. Desculpem pela noobice, pessoal. Então, nós temos que evoluir aí. Ah, sim. Não. Esse aqui é muito forte. Vamos caçar... Vamos caçar peças, partes aí, então. Esses aqui. 25. Será que conseguimos matar? Vamos dar um rugido aqui. Agora sim. Agora é na ataca. Agora é na ataca. Agora é na ataca. Agora é na ataca. Vai, outro não. Você consegue. Vai. Come carne. Come carne. Senão você vai morrer. Ah. Meu Deus. De jeito que eu aumento o meu bando. Vem aqui. Vamos lá detonar aqui. Cadê? Não conseguiu, não? Vem pro meu bando. Meu bando, maluco. Aí, agora vamos lá. Se eu lembro onde que era, é ali, né? Pelo menos matar aquele... Extinguir aquele grupo lá, né, pessoal? Pra não fazer um vídeo feio, né? Pelo menos isso. Cadê? Se eu conseguir achar eles, né? Voa, Doutor. Voa. Ali eles, ó. Bebendo água, saca só. Vem aqui. Corre, tá sendo um porco. Vai, morde, Doutor. Vai. Força. 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 É isso aí. Vixe, agora a porra ficou séria. Nossa senhora. Vou morrer. Voa, Doutor. Corre. Corre. Cadê o outro? Vai. Voa. Pega o voo aí. Cadê eles? Vai. Mata esse aqui. Vamos pegar a carne dele. Voa, Doutor. Que... Ai, que câmera ruim. Vira. Vai. Nem vou morrer. Voa. Não. Não. Que... Ai, meu Deus. Tô nervoso agora. Ai, ai. Hum. Quinze. Esse aqui dá pra nós matar, pelo menos. Pelo menos... Uai, cadê ele? Voou. Pelo menos esse. Olha só, tá voando tudo. Vai, Doutor. Pelo menos esse. Vai. Pelo menos esse. Pelo menos esse. Pelo menos esse. Isso. Libre é uma parte. Vai, Noturno. Vai. Aumenta aí o DNA. Vai. 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 Vamos extinguir essa espécie aqui. Eu sei que você consegue. O outro Noturno lá. Matar aqui. Vai. Yes. Vai. Ataque aí. Mata aí. Enquanto isso, eu vou comer uma carninha aqui. Nham, 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 nham. Aí. Pega ele. Pega ele, Noturno. Senão o seu companheiro vai morrer. Yes. Extinguimos outra espécie. E evoluímos. Comendo. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Até que enfim eu fiz alguma coisa, pessoal. Falta só mais um pouquinho para evoluir. Até que enfim. Quero fazer uns upgrades. Mada, foca aí. E esse aqui, 32? Não. Hum, esses aqui é foda. Aqueles ali é muito forte. Cadê? Não tem peças aqui, não? Aqui é a minha casa. Vamos subir aqui essa montanha aqui. Ver se nós conseguimos. Vai, Noturno. Força. Aê. Ixi. Aqui. Pega essa peça aqui. Pega. Pega. Opa. Peguei. Vaza, vaza, vaza. Vaza. Olha o tamanho dessas... Nossa. Depois eu tenho que voltar aqui. Hum, preciso comer. Preciso comer. Ah, aqui é minha casa, ó. Vamos recuperar aqui a nossa energia aqui. Ah, não é possível que vai evoluir. Tem uma música, é... Música de milagre, eu acho. Ah, não. Que feio. Eu pensei que eu... Ah, mas eu vou evoluir, sim. Ah, ah. Eu reivindiquei um ninho novo aqui. Ah, agora sim. Eu vou evoluir também. Ganhei mais inteligência. Até que, enfim. Eu sei que essa espécie minha iria ficar... Vai... Iria ser burra pra sempre. Ok. Cadê? Não posso evoluir agora, não? O que que é? Isso é um ovo? Ó, tem uma parte aqui, ó. Que beleza, já. Yes. Planar 4. Olha lá que beleza. Só tem que evoluir aqui. Ó, aumentou a capacidade do bando. Yeeey! Eu quero... Cadê? Cadê? Vamos juntar mais gente aqui no bando aqui? Aqui, caça lá. Caça lá. Ei. Yeeey! Vem aqui. Hehehe. Dança, dança da bundinha. Dança, dança da bundinha. Sabe a dança da bundinha aí? Vocês viram? Só que não, né? Ah, vou até cortar aqui. Até que enfim. Vamos evoluir aí. Olha só, foda. Que que é isso, velho? Tante coisa que eu peguei. Nossa senhora, morder 5. Essa aqui minha aqui, morder tá 3. Tenho 282 aqui, ó. Hum, muito bom. Vamos ver aqui. Hum, vai ser esse aqui mesmo. Ah, mas aqui é 250. Não, vamos ver outras coisas aqui. Planar 4. Hum. Muito bom. Vamos tirar essa aqui. Vamos colocar o Planar 4. Oh, fica parecendo um dinossauro. Vamos aumentar esse trem aqui. Vamos. Saúde aqui, que beleza. Encantar. Espreitar. Encantar. Encantar 2. E esse folhado aqui. E esse folhado aqui. Vamos colocar esse folhado aqui nos calcanharzinhos dele. Yay! Eu quero esse aqui. Saúde nível 3. Exato. Vamos ver o que tem aqui mais de bom. Golpear. Saúde. Cuspir. Hum. Cuspir. Vamos ver pés aqui. Ah. Velocidade. saltar nível 2. Saltar. Dançar. Saltar. Dançar. Velocidade. Vamos pegar esse aqui, pessoal. Apesar que salta é 1, mas tem saúde também. É bom que aumenta a nossa saúde aí. Vamos colocar... Não, mas ficou muito feio, né? Olha só. Não. Não gostei não. Vamos pegar esse aqui. Estética aí também, né? Vamos ver as garras aqui. Posar. Golpear. Hum. Vamos criar umas garrinhas aqui, pessoal. Vai, mas essas garras aqui... Eu vou colocar um. Tem gente que colocar braço ali? Não. Deixa... Deixa... Ah, eu tenho que colocar os braços primeiro, né? Visão. Vamos colocar aquele olho ali. Ah, fiquei muito mal agora. Fiquei muito mal. Vamos ver a boca, né, pessoal? A garra aqui. Olha, pra você ver aí. Compre essa garra aqui. Não, não, não. Pra comprar, porque eu cassei meu dinheiro todo. Carnívoro, carnívoro, carnívoro. É. Deixa eu ver essa aqui. Deixa eu virar aqui o bichinho aqui. Deixa eu virar o noturno. Vamos usar essa aqui. Eu fiquei muito mal agora. Fiquei muito mal. Só vamos sair aqui e vamos testar. E assim eu encerro esse vídeo. Que eu acho que não ficou muito bom. Só fail. Parece ser um dinossolinho. Aprenda... Opa, desculpem. Eu dou uma rotadinha. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar um pra lá, um pra cá. Yey. Beleza, já aprendi. Ok, agora encantar. Vamos encantar. Vamos encantar. Oh. Sou muito encantador. Yey. Yey. Noturno. Agora eu vou voar. Like a boss. Olha lá pra você ver. Tanto que ficou fera o noturnos. Olha só. Muito pedestre esse noturno. Olha só. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado aí, já sabem, né? Um like, um favorito. E se você não foi inscrito, se inscreva. E aguarde os próximos vídeos. Um abraço. Falou. Fui.